Eu vi, alguém chegou com um efeito de álcool no sangue Demônio naquele dia, queria matar você Naquele dia, Deus estava a ministrar algo O diabo colocou algo na cabeça desse homem E era para matar você E você não estava a entender o que estava a acontecer com ele E Deus te livrou de uma morte certa Deus te livrou de uma morte certa O Senhor te livrou dessa morte Deus estava a dizer assim Quando aconteceu isso, você começou a sentir presenças estranhas dentro da tua casa A irmã está aqui há quanto tempo? Quatro semanas Quatro semanas, eu já falei consigo? Não, nunca Nunca falei consigo? Nunca Olha que benção, é bom trazer alguém É, né? Sim Deus vai operar na vossa casa, na vossa família Vocês são o quê? Irmãs São irmãs? Sim Deus vai operar na vossa casa, na vossa família Foi bom você trazer a sua irmã Amém A irmã também, nunca conversamos Primeira vez, né? Primeira vez Primeira vez Sim Não sei nada Nada Deus vai entrar na sua casa Deus vai entrar na sua família Amém Você pode ter dúvidas Mas o que eu quero dizer para você é que o Senhor vai entrar Amém Hoje o Senhor vai tirar as tuas dúvidas aqui Amém Há uma luta tão grande na sua vida Eu não te conheço de lado nenhum Mas o Espírito do Senhor está me dizendo Há uma luta tão grande na tua vida Principalmente você A razão pela qual a tua irmã te trouxe aqui É porque você está a passar uma fase na tua vida Que você já buscou ajuda em vários lugares E não estás a encontrar solução E foste humilhada muito nova Você é muito nova E quando eu estou a falar que foste humilhada Muito nova Deus está a dizer assim Nenhum homem vai te humilhar mais Diz o Senhor dos Exércitos Amém Porque você se arrependeu De ter seguido Se arrependeste de ter seguido Porque alguém te aconselhou Diz assim Pensa bem Pensa duas vezes E vocês Estão a falar a verdade ou não? Verdade É verdade o que eu estou a falar Nós nunca conversamos O Espírito de Deus está sobre mim Alguém diga glória a Deus É muita dor que você passou E o Senhor está me dizendo assim Chegou o tempo de Deus consertar a tua vida Há alguém que gosta muito de ti Mas você Não entende porquê esse comportamento Você não entende porquê esse comportamento? É verdade, pastor Porque as declarações são muito grandes Eu estou a ver uma visão E o Senhor está a mostrar um telefone E você no telefone a chorar Sim, pastor É verdade Você está dentro A olhar para o telefone Estás a chorar Porque descobriste coisas nesse telefone Sim, pastor E você está a dizer assim Porquê que eu aceitei vir nessa casa? Sim, pastor Porquê que eu aceitei vir nessa casa? O Espírito de Deus está a me dizer assim Ele vai entrar na tua vida No teu relacionamento E vai mudar a tua história hoje Diz o Senhor dos Exércitos Você veio aqui com uma dúvida Será que é possível mesmo? Será que é verdade o que a minha irmã está a falar? Será que acontece mesmo? Eu vou lá testar também E o Senhor está a me dizer Assim que você veio aqui Deus está a entrar numa casa Está a tocar num homem Está a libertar esse homem Porque você não foi feita Para dividir homem com ninguém Ela já está a chorar E você não dá glória a Deus Igreja Rasca os céus e desça Essa terra tremenda Pode chorar, pode chorar Porque essa é a última lágrima Diz o Senhor Acerca dessa dor Nesse relacionamento É a última lágrima Você estava com medo De desistir disso Porque você não sabe Onde é que vai buscar auxílio Não sabes como é que vai Controlar a tua vida Como é que vai se educar Aqueles que você gerou E o Senhor está a me dizer assim Hoje Deus te liberta E Deus vai te levantar Você vai voltar para a escola Diz o Senhor dos Exércitos Obrigada Jesus Obrigada Jesus Obrigada Jesus Obrigada pela graça Eu estou a falar a verdade É verdade É verdade Como é que eu sei disso? É o Espírito Santo É o Espírito Santo O Deus que me ungiu Para casos difíceis Vai tocar na tua vida Vai libertar a família completa Aconteceu Que você estava dentro do quarto Você estava no quarto Alguém chegou Estava meio que fora de si Fora de si Eu vi Alguém chegou com o efeito De álcool no sangue Demônio naquele dia Queria matar você Naquele dia Deus estava a ministrar algo O diabo colocou algo Na cabeça desse homem E era para matar você E você não estava a entender O que estava a acontecer Com ele E Deus te livrou De uma morte Certa Deus te livrou De uma morte certa O Senhor te livrou Dessa morte Deus estava a dizer assim Quando aconteceu isso Você começou a sentir Presenças estranhas Dentro da tua casa Você na verdade viu Eu sou profeta de Deus Eu vou falar Eu vou falar tudo Não vou esconder nada Você na verdade viu Você viu Umas pernas estranhas Dentro daquele quarto Não conseguias ver o rosto Mas tinha forma de mulher A perna tinha forma de mulher Estou a falar a verdade É Jesus Estou a falar a verdade Estou a falar a verdade Responde por favor Estou a falar a verdade Você viu as pernas Mas não viste a cara Mas tinha forma de mulher E o Senhor está me dizendo É essa mesmo Que tentou Entrar no teu relacionamento E destruir o teu relacionamento Porque até ameaças Contra você Começou a surgir Ameaças que vão te matar Não somente no sonho Mas até fisicamente mesmo Eu vou profetizar Vou falar Vou profetizar Vou falar A igreja da glória Deus Rasca os céus e desça Deus me ungiu Para casos difíceis E o Senhor está me dizendo Que vai mudar a tua história hoje Amém Houve um tempo Houve um dia Você sentiu o seu ventre Começou a inchar Sentiste como se algo Começaram Colocaram alguma coisa Dentro do teu ventre Inchou 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 Começou a inflamar Você começou a pensar O que é que se passa Não estava a sentir bem Você não estava a sentir bem Aquela mulher Te apareceu no sonho Acordaste Com comichão E coceira No corpo Comichão E coceira Marcas começaram A aparecer no teu corpo O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Me mostra uma cicatriz E eu vejo dentro do teu corpo Eu vejo uma cicatriz Que o Senhor está me mostrando Quando você tinha 12 anos de idade O Espírito do Senhor está me mostrando Que você teve uma queda Você teve uma queda E você se feriu em alguma coisa E essa cicatriz Você carrega até hoje Essa cicatriz No teu corpo O Espírito do Senhor Está me dizendo É só para você saber Que eu te conheço É só para você saber Que eu te conheço Desde o ventre da tua mãe Você tinha sonhos Que desististe destes sonhos Por causa desse relacionamento Desististe destes sonhos Desististe destes sonhos Até mesmo da escola Até mesmo dos estudos Você parou Era para você ser enfermeira Era para você ser enfermeira Era para você ser enfermeira Eu estou a falar a verdade É verdade Alguém estende as mãos aqui Diga acabou Acabou Fala comigo Acabou Acabou Fala comigo Acabou Acabou Diga Eu declaro Libertação completa Na vida dessa família E na minha vida Em nome de Jesus Pode levantar ela Por favor Microfone Isso já te aconteceu Alguma vez? Não Nunca te aconteceu? Pode sentar por gentileza O que está a sentir? Leve Está a sentir leve? Sim Houve uma sombra que você viu Você sentiu a saída de você Agora mesmo A sombra saiu Deus me mostrou a letra B A letra E Eu vi a letra B A letra E Eu vi a casa do seu marido Vi a casa do seu marido O Espírito do Senhor Está a me dizer assim Ei Ele te ligou Quando estavas a vir aqui Sim Ainda há pouco tempo Também Ele ligou pra mim Sim Eu disse que estou Estou na igreja Como é que ele se chama? Bento Bento, né? Eu quero orar por você Deus me disse assim A tua libertação é tão importante Que ela não é só tua Amém É libertação da família Mas também é libertação De todas as pessoas que vão ouvir Tenham ouvido pra ouvir Amém Agora me conta só alguma coisa Como é possível saber Essas coisas sobre você? Como é possível? Explica Que é a unção do Espírito Santo Espírito Santo Sim Primeira vez Nunca conversamos Primeira vez Você não vai Dividir homem com ninguém Amém Amém Está liberta Ela Está liberta Quem está a ouvir E se você Quer dar glória a Deus Deus abençoe a família Amém Amém Não ablançoe a família